As comunidades estrangeiras, também no espírito comunitário da cidade e desta região, é na diversidade cultural, política, social e também religiosa que se faz uma grande comunidade e uma grande democracia. Uma salva de palmas e bem-hajam a esta tarde. Na atuação seguinte, eu queria mais uma vez solicitar às pessoas que se juntem o mais perto possível do palco para que a moldura humana, para quem está aqui em cima, seja mais perceptível e seja mais motivador a estar aqui convosco. Perguntaste-me outro dia Se eu sabia o que era o fogo Disse o que eu não sabia Tu ficaste admirado Sem saber o que dizia Eu menti naquela hora Disse o que eu não sabia Mas vou dizer-te agora Para a Ximena O nosso aplauso Jornal da Ximena ALEJOR A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau.